E aí mano, aquela mulher do passarinho, bom dia pra nós aí mano, aquela mulher do passarinho ela bota droga aqui, há muito tempo, é mano, porque até então a gente deu rodar esse passarinho o seguinte, não botava droga pra cá não, tá ligado mano, qual é a visão dela mano, fala aí. Bom dia, pintileza aí, a senhora por acaso é a dona Tainara, mulher do amigo passarinho, correto? Não, pô, deixa eu lhe falar uma coisa aí, aqui quem tá falando é o Torre de Sori, o tio Sônico aí que tava preso, entendeu tio? Tio Sônico que tava preso, o Torre de Sori aqui, final dos fornecedores de Sori, entendeu? E então eu queria saber com a senhora que chegou o meu conhecimento, entendeu? Que a senhora tá botando uma droga aqui na terrinha, então minha função é mapear essa situação, essas drogas que entram aí. Aí eu quero saber com a senhora, entendeu? Se essa droga tá entrando mesmo aqui pra cidade ou não sua aí, entendeu? Tá sim meu amigo, tá entrando minha droga aí na cidade, eu tô pagando minha taxa de fornecedor, entendeu? R$250,00 que era a taxa do meu marido, eu tô pagando todo mês, entendeu meu amigo? Tá entrando sim. Eu tô botando um óleo aí na cidade. Correto, correto, tô lá na planinha, seu nome é Thaisa, né? Thaisa, senhora que é Thaisa? Única mulher que eu vejo lá é Thaisa, né senhora? É, não sei se boto como Thais, mas é Thais, entendeu? Thainara. Tá bom meu amigo? Essa que é a visão aí, eu tô pagando minha mensalidade, eu paguei até o dia 17, acho que foi dia 17 ou dia 18, mas tá tudo correto, tá bom meu amigo? A minha mensalidade, aconteceu algo, algo que tá acontecendo, você pode me explicar? Porque, tava conversando com um amigo ali, porque a gente ia fazer uma batida aí de botar uns e outros pra tá pegando droga só com nós aí, entendeu? Que tava um negócio desandado aí. Aí, eu achei uma droga por ali, perguntei de quem é, falaram que era o seu contato, entendeu? Eu queria saber mesmo, pra saber se era mesmo ou não, que eu ia mandar quem dar a droga e tomar lá. Entendeu? 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 Entendeu?